Eu sou maquiadora profissional, especialista em pele negra há oito anos e a Negra Rosa faz parte de praticamente todo esse processo porque foi uma das primeiras marcas a me enxergar, a me valorizar e eu amo a minha parceria com a Negra Rosa, eu amo a minha parceria com a Rosa, que é a dona da marca e ela é uma pessoa incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer ela num trabalho que eu fiz com a Negra Rosa na Globo, numa feira de beleza. Foi incrível, eu realizei um sonho de conhecer ela pessoalmente porque eu tinha muita, muita vontade de conhecer ela pessoalmente e ela é uma mulher incrível. É exatamente do jeito que eu achava uma mulher forte, empoderada. Agora eu vou selar minha pele com o pó número 2 da Negra Rosa. Só uma seladinha porque, gente, não precisa de muito pó porque essa base, depois que ela seca, ela fica bem confortável e sequinha na pele. Eu uso só um pouquinho de pó. Esse aqui é o número 2. O blush que eu mais amo na vida é o Cairo de Negra Rosa porque ele funciona para todas as tonalidades de pele negra e ele simplesmente fica a coisa mais linda. Eu sou apaixonada, eu uso muito esse blush, muito, muito mesmo. Eu uso em mim, uso nos meus atendimentos e minhas clientes amam, amam demais porque fica a coisa mais linda do mundo. Não tem nada que conforte mais saber que temos uma marca nacional criada por mulheres negras, feita para mulheres negras, gente. Eu até me emociono, sabe? Porque é muito necessário isso acontecer. Eu me sinto acolhida, eu me sinto representada, sabe? Eu fico muito feliz em saber que Negra Rosa existe. E mais feliz ainda em saber que ela foi criada por uma mulher e uma mulher negra. Então não tem como você não se sentir pertencida. Para finalizar a minha pele, eu vou usar esse iluminador, que é o Champagne da Negra Rosa, que eu sou apaixonada nesse iluminador. Ele é muito lindo. Vocês vão ver como ele é lindo. Olha que coisa mais linda. Ele não é pesado, ele não é muito forte. Ele é do jeito que eu gosto. Com os olhos eu vou usar essa sombra brilhante, que ela é incrível também. Eu aplico com o próprio dedo. Para finalizar, eu vou usar meu gloss favorito da vida, que é o Nefertiti da Negra Rosa. Ele é muito lindo, gente. Ele é a coisa mais linda. Eu sou apaixonada por esse gloss. Ele é a coisa mais linda desse mundo. Maquiagem finalizada. Bem rápida. Eu faço essa maquiagem diariamente. Super rápido. Dez minutinhos, já estou pronta. Porque não precisa de muito, né? Olha como é que já fica bonita. E essa pele, gente? Nossa. Super confortável. Você não sente. Não é uma base que você sente pesar na pele. Eu amo. Amo, amo demais de Negra Rosa. Impecável. Eu amo demais de Negra Rosa.